Não tô tirando um bebê, não. Mas... Defenda os objetivos. Ah... O inimigo tem B. Ah... Olha só. Será que tem gente aqui? Cara... Cara, eu tô sozinha. Meu Deus. Inimigos destruíram seu equipamento. Perdendo a... Perdendo a... Perdendo a... Estamos sendo dominados. Tomem as posições. Eu podia ter puxado a faca, né? Que mole. Puta que pariu. Ainda tô com... 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 Adesiva. Adesiva. Aviso. Fante inimigo a caminho. Situação comprometida. Avançar. Tomando o Charlie. Tem que... Aviso. Fante inimigo a caminho. Tomando o B. Baixa confirmada. Uma fante de resposta a caminho. Enemigo no chão. Marcando o ponto de volta. Peraí. Tá em todo vídeo. Mata-mata em equipe. Leve a luta a eles. Perdoem a falta de conexão decente do vídeo, mas... É uma merda essa internet. Você tem o comando do local. Tá, vamos ver se dessa vez não... Não vai dar nenhuma beleza. Eu acho que eu vou até por aqui. Vou a granada aqui ou a impressão minha? Tá, foi a impressão minha. Alguém tentou me atirar. Deu pra ouvir as rajadinhas. Isso aqui deixa o palco minha em cima aqui. Que eu vou só... Pela... 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 Uma bola. Isso aí. Caralho, cara. Não dá pra jogar com essa internet, cara. Meu Deus. Tentativa E3. Cacete. Cacete. É, craquete. Que é só a internet, né? Pelo amor de Deus. Mata, mata em equipe. Pela terceira vez. Cara, se não dá eu desisto, na moral. Você tem permissão executiva. Nem upa esse vídeo, cara. Sairão. Conexão tá boa ao que o ping indica. Que que foi isso? Caraca, o que que tá acontecendo? Geral morreu, eu não tô ouvindo nada. Ai, meu Deus. Cadê, cadê, cadê? Não, 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 não. De onde veio... Caralho, mano. Nego tá no modo stealth. Olá, 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 olá. Tem gente aqui dentro. Na pista Overs. Tomamos a vantagem. Ó. Ah, meleca. Foi quase, cara. Mano, que susto. Achei que tinha gente aqui. Cadê, cadê? Ah, meu Deus. Meleca. Mas o cara foi junto. Cadê, cadê, cadê? Cadê? Tem nego invadindo. Caraca, silenciador e laser. Pra piorar, nego conseguiu matar. Ah, que caraca, cara. Eu sabia que tinha um FBP de... Filha da... Meu Deus. Ah, tá. Achei que tinha vindo um tiro aqui no respawn. Meu Deus, peraí. Ah, tá, aí embaixo. Achei que fosse em cima. Ah, mas em cima também deve ter. Ó, tem gente ali dentro. Caralho. Na pistoleta, vai. Vai ou não vai? Câmbio que é filha da puta. Polícia. Cadê? Nossa, cara. Que surra que a gente tá levando. E olha que não dá nem pra meter o caô do... Ai, meu Deus. Filha da polícia. Olha que não dá nem pra meter o caô do... Da conexão. Porque agora tá bem aqui, ó. Hoje tá tudo cheio. Eu vou até dar uma dica aqui de... Caralho. Vou até dar uma dica aqui de profissional. Não bota um vídeo pra upar e vai jogar. Conexão vai ficar mele... Fica generalizada. Mano, na moral. Eu vou fazer aquele camper dos Brody. Porque só assim eu amo, viu? Ah, esses caras tem M.O.P. Matei um, pelo menos. 4 barra 10, caralho. Maluco que... Não, eu tenho que recuperar isso, pelo amor de Deus. Quem me conhece sabe que não faz muito meu estilo camperar. Mas as medidas tão pedindo. Na pistoleta. Deixa eu ver o que arma é essa. Não, não dá pra ver. Pera aí. Lançador... Tem gente ali? Ah, tá. Tem? Não tem. Deixa eu só reconhecer aqui. Ó, tem dois. Caralho! Ah, tinha que ser, cara. Cara, a obstinação com o Sniper é, tipo... De onde veio esta merda? Filha da puta! Caralho! Cadê? 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 Nunca se sabe, né, gente? Porque até... Cadê, cadê, cadê? Ninguém. Não, tem sim. Porra, vocês também. Aqui, ó. Consegui matar um nego de pistola. Viu? Cadê? Caralho! Não, não, não! Isso não! Outra coisa! Caralho! Morri pro outro cara! Vamos ver se eu consigo soltar alguma coisa útil antes de morrer. Não vou. Sabia! Você falhou no cumprimento do perfil da missão. Deixa eu ver aqui. Mano, dá pra gravar mais uma partida aqui. Vamos... Vamos tentar... Sei lá. Vamos tentar recuperar aqui nessa bagaça, porque a gente também não começou muito bem... A conexão pra merda. Mas tá, vamos pra próxima partida. Mas a gente vai jogar com o armamento. O armamento mais pesado! De monstro! Pra não ter mimimi nessa porra. Tá ligado? Mas vamos ver se eu consigo alguma parada mais produtiva, né? Porque... Seu puto! Tu também? Ó, tem sniper. Tá bom. Cara, tem gente atrás. E você ajudou a matar ninguém! Caraca! Só vi os rajadão aqui nervoso. Cadê, cadê, cadê? Ninguém. Por enquanto, né? Tem gente aqui dentro. Não, não tem. Sabia? Eu juro que vi alguém entrando. Tá, vamos ver se eu pego... Peguei. Cara, é muita maldade isso, né, gente? Não façam isso. Mas pelo menos, a gente tá podendo recuperar aqui a partida, né? Porque é as primeiras. Porque é as primeiras. Tá, ninguém soltou, né? Tem gente ali. Tem gente aqui entrando. Bora, bora, bora. É, acho que é o que entrou. É. Acho que até mudou o respawn. Não, peraí, 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 peraí. Camper. Camper mode on. Deixa eu recarregar. Caraca, maluco! Que cagada! Velho! Na moral, isso é que é recarregar com estilo. Vem, 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 vem. Não peguei ninguém. Vai carnaval, tem que pegar alguém, né? Pelo menos. Aí, seu puto sniper. Não é uma boa ideia recarregar assim do nada, tá? Peraí, o que que aconteceu ali? O cara ficou com uma granada inimiga na cabeça. Porra louca, velho. Bora, bora, bora camperando. Que eu tô me dando bem camperando. Sendo que é errado. Vai, vai, vai. Vem, 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 vem. Tem gente ali? Não, não tem. Cadê, cadê, cadê? Matei. Snipe, filha da puta. Matei. Tem gente aqui. Tem gente aqui, cara. Falei, não tem mesmo. Peraí, peraí, tem gente aqui. Matei. Não dá pra recarregar agora. Caralho, vou acabar morrendo. Vai, 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 vai. Olha a faca. Meleca. Mas foi quase, hein. Vamos lá, soltar o care package dos broads. Sexta básica aliada a caminho. Ó. One down. Finalmente, cara. Consegui. Vem, 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 vem. Desce. Objetivo quase alcançado. Não desista agora. É uma sentinela pronta para despachar. Já é. Vem, 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 vem. Nunca se sabe. É melhor prevenir do que remediar. Vai ficar aqui. Pra matar. Tentar matar alguém, né. Porque, até porque, né. Vai, 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 vai. Isso, boa. Ó. Ó, ó, ó. Granadolas. Opa. Hum. Foi quase, hein. Opa, pra já. Aqui, ó. Vai, tchau. Seu puto. Não é legal derrubar o vante dos outros? Isso aí, tamo junto. Cadê, cadê? Opa. Vai lá, vai. Tamo junto. Tamo junto, galera. Pera, faz não que o Candy Santrigan. A diretiva da sua missão foi alcançada. Encontra a todos. Você tem permissão executiva. A70 Jonathan. Tempestidão. A consistency tem permissão foi aplicação. Bota, nos vhindará. Abra,енным tipo a dashboard. Velocليco lá. Opa. Você tem permissão foi explícção por aqui. Opa. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Porra, aqui respawn bugado. Deixa eu ver se eu dou mais sorte aqui. Aí, eu quase peguei aquele cara, hein. Deixa eu ver. Quem soltou essa merda? Cara, isso é meio... LHK. Ah, esse free forão não deu muito jeito não. Acho que eu vou jogar até outra partida. Vou tentar recuperar alguma coisa. Vem, 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 vem. Vê se eu dou sorte. Pistoleta. Leca. Bora, bora. Ah, minha vingança. Minha vingança é pra nem matar ele em venena. Opa. Minha mira tá uma merda. Ah, garoto. Por que que eu levantei? Mano, essa foi a parada mais idiota que eu fiz. Pra piorar, tá gravado. Meca. Foi quase. Meca. Vamo lá, vamo lá, vamo lá. Bora, 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 bora. Última partida desse RTC. Isso aí. Depois o nego vai ficar perguntando assim. Ah, por que toda hora eu tenho que jogar free forão de... de... de subaxinga? Porque é bom, pô. Aí, ó, viu? Aviso. Vande inimigo a caminho. Não vai ficar debates mais. Não vai ficar conversando. hereby. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.